A resposta do Paulo Muzi ao Renato Góes, né? Ele não gostou muito das brincadeiras. E parece que ele foi o único que não gostou, né? Porque todo mundo entendeu o Renato Góes, né? O Renato Góes tá voando no YouTube. Todo mundo entendeu. Todo mundo tem escutado. Todo mundo adora falar fake nerd. Você gosta do suco? E por conta dessa repercussão, o Renato Góes foi lá e fez um pronunciamento. E a gente vai ver esse pronunciamento agora. Ele fez até no short, bem curtinho, porque... Também não adianta aprofundar muito essas paradas. Mas vamos ver aqui o pronunciamento do nosso querido Renato Góes. Olá, pessoal. Rodrigo Góes aqui. Vou sair um pouquinho do personagem pra falar sério com vocês. Tá acontecendo uma polêmica, uma treta que envolve o meu nome. E eu quero dizer pra todo mundo que da minha parte não tem treta ou polêmica nenhuma com ninguém. Então eu peço de coração pra quem me segue, pra quem gosta do meu trabalho, por favor, não incite o ódio na internet. Não discuta com as pessoas. O pior, cara, é que a galera que curte o Rodrigo Góes, os caras não incitaram o ódio, não. Se você vê naquele vídeo do Paulo Muzi, os comentários é só a galera falando fake nerd, você gosta do suco? É sempre nesse tom, bicho. O Paulo Muzi pegou à toa, mano. Pegou à toa mesmo. E eu acho paia, né, bicho? Porque é sempre assim. O cara tá na internet. O cara se beneficia da internet. O Leo Stronda... Eu vi que o Leo Stronda fez um vídeo. E o vídeo do Leo Stronda eu vi que já tá com mais de um milhão de views, né? Não vou sair do personagem aqui, porque o personagem é coisa de quem gosta de suco. Você gosta do suco, seu fake nerd, né? Mas eu vi que o Cossiello fez o vídeo reagindo ao react dele. E aparentemente todo mundo levou de boa, né? Mas o ponto é esse. Os comentários no vídeo são super divertidos e tal. Mas o ponto é. A galera fica famosa na internet. E aí quando recebe a primeira alfinetadinha, né? O cara fica pistola e manda aquele famoso... Olha, estão querendo crescer as minhas custas. Claro, meu irmão! Isso é internet, porra! É assim que funcionam as coisas, né? Ai, se ele fosse tão bom, ele estava melhor que eu. Ou no mesmo nível que eu. Porra, bicho! Pô, que saco, mano! Isso é chato, tá? Então eu acho que o Paulo Muzi... Viajou na maionese. Literalmente, né? Só porque o cara falou que ele fazia amor com o suco. Vamos esquecer esse assunto e seguir em frente. A minha missão é produzir um conteúdo legal, com muito amor, humor e paz de espírito. E, obviamente, fazer um trabalho contra o abuso de esteroides anabolizantes. Por essa razão, por favor, vamos esquecer tudo isso e seguir em frente. Muito obrigado. Que todo mundo tenha um ótimo dia. Rodrigo Góes... Out! Out! Então é isso, ó. E por conta disso, eu só posso dizer uma coisa, meu amigo. Quem se rica-se contra a felicidade? Exatamente, né? Quem é viciado no suco. Quem faz amor com o suco. Então, por conta disso, eu declaro que nós somos mais um canal que vai fazer react do Rodrigo Góes. Porque, diante dessas injustiças, nós estamos aqui para defender o combate ao suco. O combate ao uso abusivo do suco. Então, se preparem, vem react do Renato Góes aqui nesse canal também. Porque nós fazemos parte da galera que está de olho, investigando os fake nerds. Esse canal aqui apoia o Rodrigo Góes. Defensores do Rodrigo Góes aqui. Tá ligado? É isso. Tenho dito. Tchau. O que é isso?